Mustang 2018, a gente tem aí a missão de fazer uma customização rápida nesse carro, a gente tem só dois dias. Pessoal, Mustang 2018, vamos fazer uma customização rápida nesse carro. A gente vai instalar alguns acessórios, pintar alguns detalhes, o teto já foi envelopado de Black Piano, vamos ver que resultado que sai. A gente vai instalar alguns acessórios, pintar alguns detalhes, o teto já foi envelopado de Black Piano, e a gente vai instalar alguns acessórios, pintar alguns acessórios, pintar alguns acessórios. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí pessoal, customização relâmpago, um dia só para fazer isso aqui. Olha como o visual do carro já mudou bastante. Saídinha de ar do capô, mais saliente. Essa entrada de ar que dá um visual muito mais agressivo no carro. A veneziana traseira, que é um acessório opcional de época do Mustang Boss e do Mustang Mach-1. E essa aleta aqui na lateral também remete a um carro em dois lugares, um carro mais esportivo. Fora isso, lembra daquela vareta que a maioria não gosta? Nossa, um carro desse tem uma vareta para segurar o capô. Agora não tem mais. Os amortecedores, segura o capô levantado, elimina aquela vareta que tinha aqui. Outro acessório, ficou bem legal e é rápido de instalar o sequencial da seta. Agora não acende mais só a parte laranja da lanterna. Ela acende os três gomos da lanterna em uma sequência bem rápida. Vocês viram como a customização é muito a ver com a exclusividade. Ninguém quer ter o carro igual do próximo, do vizinho. Você sempre quer algo diferente no carro para falar assim, cara, meu carro é diferente, eu que bolei isso, o carro tem a minha cara. Então olha este carro com pequenos acessórios, mas o teto em black piano, a roda que já era preta, mudou totalmente em relação original. É um Mustang muito mais exclusivo do que um simples GT original.